O André vai começar agora o que? O melhor momento. E quarta-feira? O que é que tem? Corrida rodada. Perde não, galera. Escreva aí, pessoal. Primeiro pau, bola pra ele, desviou! Gol! Do Náutico! Daí, Thiago é o nome dele. Camisa número 11. Esse menino é fera. Joga muito, Thiago. Você é espetacular. Tem gente mexendo no placar, nos aflitos. Thiago, quem parte pra bola é o camisa número 2 e o gol do Ivan. Gol! E vão pro ABC! É pra aprender a ler e escrever nos aflitos. Quem escreve é Ivan. O nome dele é Ivan. Caprichou a qualidade do camisa número 2 lá no ângulo. AleIRE! 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 AGENCIALAnen ALEIRE! ALEIRE! ALENick! Legenda por Sônia Ruberti